O acordo entre o Judiciário da Bahia e os hospitais espanhol e evangélico vai acelerar a solução de processos que envolvem as instituições. A repórter Carolina Vasco tem os detalhes. O TRT da Bahia e o Tribunal de Justiça da Bahia firmaram uma cooperação judiciária voltada para processos envolvendo o Hospital Espanhol e o Hospital Evangélico. No TRT da Bahia, o Hospital Evangélico tem 398 processos ajuizados e o Hospital Espanhol, 365. Os juízes detalham como funcionará a cooperação. Porque a gente consegue resolver várias questões, vários problemas que no dia a dia acabam atrasando a entrega da prestação judicial. Então, a gente tem, por exemplo, duas justiças separadas que estão atuando diante de um mesmo devedor que está numa situação financeira difícil. Então, a gente acaba fazendo repetidos atos em esferas diferentes por conta das dificuldades de comunicação, por conta das competências serem distintas. E quando a gente faz uma cooperação, a gente vai exatamente superar esses obstáculos para que a gente tenha uma eficiência melhor, um gasto público mais concentrado e menor gasto público e ter um resultado bem melhor também para a sociedade, que é o que mais importa. A obrigação trabalhista, ela é a parte sensível de todo o processo de falência e recuperação. E o TRT tem uma estrutura já antiga que faz esse processamento, ter pagamento. Então, a gente vai unir forças para passar para eles a relação e eles vão fazer os pagamentos daqueles trabalhadores que estariam desacobertados de sindicato e de advogado. E daqueles processos que eles estão tramitando lá. Então, é um avanço grande. Quem ganha são os trabalhadores. A gente sabe que, em relação a este termo de cooperação, que é inédito, com certeza vai fazer com que vários processos que estão independentes de efetivação possam realmente levar ao jurisdicionado uma resposta concreta daquilo que foi objeto de decisão judicial. Porque não adianta ganhar, entre aspas, e não levar. Então, é o primeiro. Eu espero que seja o primeiro de vários outros. E é muito importante para a efetivação das decisões, para que se estabeleçam, muitas vezes, atos informais. Porque o direito é muito fechado, é muito hermético. Então, precisa desses atos de cooperação previstos no CPC. O acordo aconteceu por meio da atuação dos núcleos de cooperação judiciária dos tribunais. Os advogados nos procuraram, procuraram os juízes responsáveis, os juízes do núcleo também, os coordenadores, tanto daqui, doutora Rita, e a juíza coordenadora do TRT. E daí foram feitas as tratativas todas e deu certo. Para os administradores judiciais dos hospitais, este é um momento relevante para as instituições. Nós estamos muito felizes porque vai haver mais transparência, governança, compliance, visando atender os interesses de todos os atores que participam dos processos de recuperação judicial, falência e insolvência civil. Esse é um marco relevantíssimo no processo de insolvência, especialmente no hospital espanhol, que se arrasta já há seis anos. Infelizmente, com mais de dois mil credores, especialmente trabalhistas, aguardando o pagamento dos seus créditos. Então, é uma satisfação para a sociedade que vai viabilizar uma melhor gestão do processo, uma gestão mais eficiente, de modo que o juízo universal, aqui através do Tribunal de Justiça da Bahia, possa arrecadar os valores necessários e destinar o pagamento, no que tange aos créditos trabalhistas, com eficiência muito maior.